Tô ainda não se inscrevendo no canal, né, cara? Você tá de sacanagem, na boa mesmo. Se inscreve nesse canal, rapaz, pelo amor de Deus. Vamos lá, hoje tem entrevista exclusivaça, muito boa, com o Euler, o filho do vento. É, ele lá direto da Espanha, a gente conseguiu aí bater esse papo. E o Euler fala muita coisa bacana nessa primeira parte, dividindo em duas, como sempre passa aqui no canal. Nessa primeira, o Euler fala aí, rapaz, de curiosidades dele, quando defendia o Vasco, quando defendia o Palmeiras, coisas muito legais, o Euler revelou aqui pra gente, valeu? Mas antes, né, veja o vídeo completo e deixa o teu like no vídeo, tá? Não só vê não, deixa o like aí, dá uma moral, tá? Se inscreve no canal, o link tá aí na descrição do vídeo, valeu? Compartilha com os amigos que vale a pena, a entrevista ficou sensacional, beleza? Então, tamo junto e solta o vídeo. Bom, uma outra marca, eu acredito, muito positiva na sua carreira foi de você ter sido considerado o melhor parceiro do Romário. O melhor parceiro de ataque do Romário, que dispensa comentários, né? Um dos maiores da história. E já teve grandes parceiros de ataque, cada fera sensacional. E você foi considerado por ele o melhor parceiro. E no ano que você chegou por ele, em 2000, foi o ano de maior média de gols do Romário também. Como você recebe isso, Euler? Como isso é pra você? Pra mim é um motivo de satisfação, orgulho e dever cumprido. Porque eu, quando estava encerrando o meu contrato com o Palmeiras, e ali eu ainda tinha alguns sonhos, algumas metas. E uma delas era jogar ao lado do Romário. Eu tinha comigo que a minha característica é ir a casar com o do Romário. Chegar à seleção brasileira. E quando eu tive a proposta pra ir pro Vasco da Gama, então eu não pensei duas vezes. Rejeitei muitas propostas infinitamente melhores, superiores à do Vasco. Porém, eu ainda tinha essas metas e objetivos. E eu considerava que no Vasco da Gama eu poderia alcançar. E como sonho de jogar ao lado dele. E saber que a minha característica poderia casar-se muito bem com a dele. Em todos os clubes que eu passei, nunca tive aquela prepotência de ser artilheiro. Mas sempre tive a vontade e o desejo de fazer o artilheiro. E em todos os clubes que eu passei, não foi diferente. E no Vasco da Gama, em 2000, ele foi artilheiro do Brasileirão. Artilheiro da Mercosul, se não me engano, foi artilheiro da Mercosul. Em 2000, fez a maior média de gols. E em 2001, foi o maior artilheiro do mundo. Com 74 gols. Então, para mim, foi um privilégio, uma honra, uma satisfação. Tive em 2000 minha primeira convocação. Jogaram ao lado dele, como titular. Contra a Venezuela, ganhamos de 6. Fiz o gol, ele fez 4. O Juninho Paulista fez outro. Então, foi marcante por isso. Porque foi um objetivo, foi uma meta e que deu certo. E você, assim, todo mundo fala que você acabou já praticamente respondendo uma outra pergunta que eu ia te fazer. Porque todo mundo fala que o grande prazer do futebol é fazer o gol, né? Mas tem alguns jogadores, nem para todos os jogadores, tem outros jogadores que sentem muito mais prazer em servir o atacante, em dar uma assistência, do que propriamente fazer um gol. Então, às vezes, é mais prazeroso e você não sabe explicar por que são coisas do futebol. Você se encaixa nessas características? Você preferia dar assistência ou fazer gols, Euron? Não, eu preferia dar assistência. Mas nem por isso deixei de fazer meus 276 gols, se não me engano, ao todo na minha carreira. Então, não foi só assistência. Creio que eu devo ter dado aí umas 500 assistências ao longo da minha carreira. Porém, não deixei de fazer meus gols. É que foi uma estratégia traçada também de plano de carreira, entendeu? Eu era um jogador que jogava pelos lados, como ponta. Então, eu sempre tive essa característica de velocidade como ponto forte. Então, eu via que eu poderia chegar na área com mais rapidez, entendeu? Com condições de deixar o centroavante pronto pra poder fazer o gol. Então, eu falei assim, eu vou por esse caminho. E nunca fui cobrado por ser artilheiro, entendeu? E isso é uma coisa que mudou no futebol. Uma pena muito grande, porque... Por isso é que você pode ver que acabaram com esses jogadores velozes, entendeu? Estão acabando. Hoje, praticamente, já sumiu. Diante de tantos que tinha. Edilson Capita, Filho do Vento, Basílio, Pai do Vento, o Valdeir. Então, você tinha jogadores velozes em todos os clubes. Hoje, você não tem. E justamente por isso. Porque a cobrança em cima desse jogador rápido, hoje, está em fazer gols. Eu nunca recebi essa cobrança. Eu sempre recebi a cobrança de participar em criar oportunidades. Mas, eu tive treinadores que falaram assim, entra na área, meu amigo. Bota na frente, porque vão fazer pênalti. Pronto. Olha só a cobrança que tinha. Bota na frente, que vão te fazer pênalti. E, de fato, aconteceu. Com inúmeros pênaltis que eu já sofri. Então, assim... Hoje, estão com a cobrança exagerada em cima de alguns atletas. Que eu creio que também poderiam ser muito mais úteis em servir do que em finalizar. E essa cobrança faz com que, quando o atleta chega na área, a cabeça dele vira um trevo. O que eu faço? E aí, acontece de estar perdendo... Estamos perdendo atacantes importantíssimos para uma função, fazendo outra que não é a dele. E aí... E você... E quem foi... Você falou de plano de carreira, como... Fazendo isso, né? De ser velocista, de ser assistente. Quem foi o primeiro treinador que mais colocou isso na sua cabeça? Teve esse cara que, por exemplo, você falou. Teve treinador que chegava para mim e falava, entra na área e bota na frente. Quem foi o primeiro, quem foi o que mais te ensinou a ser esse cara que você se tornou na carreira? O primeiro foi... Até no América, que foi o Jair Bala, que foi o treinador que me lançou no profissional do América. Quando eu ainda tinha 17 anos, ele foi o primeiro a falar para mim, usa a sua característica para ajudar o centroavante. E o Pinheiro, quando eu firmei, de fato, no profissional do América, ele foi bem taxativo. Não quero que você se preocupe em fazer gol. Eu quero que você se preocupe em chegar na área e olhar para o centroavante para poder fazer o gol. E, a partir daí, eu tive uma pequena mudança, quando eu cheguei no São Paulo, e para mim foi excelente, porque, quando eu cheguei no São Paulo, era o Tele Santana, numa época em que o Brasil mudava o seu estilo de jogo de um 4-3-3 para um 4-4-2, entendeu? E o Tele sempre me disse, ó, eles vão acabar com as pontas e você precisa mudar a sua característica um pouco para poder acompanhar a evolução do futebol. E foi quando nós ficávamos no campo treinando, sozinhos, onde eu fui para o São Paulo, saindo do América, fui para o São Paulo como ponta direita, e jogando de fora para dentro e passei a treinar e a jogar de dentro para fora, entendeu? E, naquele momento, aprendendo também a entrar na área e finalizar. Então, foi um momento em que ajudou eu a ter duas boas características, mas nunca com aquele objetivo de ser artilheiro. E agora, um episódio de, até nesse memorável, nessa memorável passagem do Vasco da Gama, vocês que fizeram aquela, protagonizaram, que para mim foi a maior virada, uma das maiores viradas da história do futebol, aquela virada da Mercosul. Só que, antes disso, teve um episódio bem estranho do Oswaldo de Oliveira ser demitido e muito se falou que vocês, jogadores, tentaram intervir diante dessa situação do Oswaldo ser demitido e tal. Aconteceu, de fato, isso? Pegou todo mundo de surpresa? Claro, não tem como falar que não pegou, mas vocês tentaram intervir, tentaram... Que isso não... Que o Oswaldo de Oliveira não fosse mandado embora naquela época ali. Você pode falar um pouco do que aconteceu, esse susto que foi, e depois a volta por cima que vocês deram, né? No palestra. Então, esse foi um fator triste e lamentável que aconteceu num momento que não poderia. O Oswaldo de Oliveira formou uma grande equipe, um grande grupo, tinha uma comissão técnica espetacular e um planejamento, de fato, para que pudéssemos ser campeões, como aconteceu, e os títulos se devem muito, muito, muito ao professor Oswaldo. Eu acompanhei, porque estava no chuveiro, no momento em que aconteceu a demissão. De fato, conversamos para que isso pudesse se reverter, mas não tinha como, foi uma briga de ego muito grande, entendeu? Por causa de treinamento. Não foi só por causa de treinamento, mas, enfim... O bom de tudo isso que o... Que da mesma forma como o Eurico errou, errou feio em demitir o Oswaldo, ele acertou bonito em trazer o Papai Joel. Então, assim, eu acho que diante de tanta tristeza que se via na demissão, tristeza e preocupação de todo o elenco na demissão do professor Oswaldo, e uma preocupação geral, porque agora nós estamos aí há três, quatro dias de um título, na busca de um título. E aí chegou o Joel, quebrou toda aquela preocupação nossa, ele chegou de uma forma que fez com que os atletas pudessem não esquecer, mas os atletas, todo o grupo, entendeu? Comprou essa ideia do Joel, de que nós precisávamos se unir, precisávamos entender a situação, que precisávamos nos motivar, e foi o que aconteceu. Então, foi um erro grande, mas imediatamente teve um grande acerto, e isso surtiu no efeito de a gente poder ter conquistado os dois títulos. Agora, fala um pouco do que o Joel Santana fez naquele intervalo de Palmeiras e Vasco para que a equipe do Vasco da Gama voltasse completamente diferente no intervalo, no segundo tempo. Qual foi a motivação? O que ele usou ali para dar esse gás em vocês? Estava perdendo 3x0, fora de casa, nos dias de hoje, a gente vê que uma virada dessa já é bem complicada. Em final, então, pior ainda. Contra o Palmeiras, fora de casa, pior ainda. O que aconteceu? O que o Joel fez para dar esse gás em vocês? O que ele falou? Tu lembra? Então, teve de tudo um pouco. Vamos lá. Nós terminamos um primeiro tempo fizemos um primeiro tempo em termos de efetividade zero. Por quê? Porque nós não estávamos mal dentro do jogo. Porém, não estávamos com aquela gana de fazer as coisas acontecerem. E o Palmeiras estava com aquela gana de fazer as coisas acontecerem. O Palmeiras veio com uma parte tática usando bastante... Se não me engano, era o Juninho, um garoto, um escurinho, que sempre arrebentou com o primeiro tempo e, através dele, o Palmeiras conseguiu tudo o que fez no primeiro tempo. e fora os 3x0 o chocolate que nós tomamos poderia ter sido mais. E fomos para o vestiário. No vestiário encontramos no primeiro momento todos apreensivos, calados e sem ter muito o que fazer. Vamos dizer, até com vergonha. Diante da equipe que tínhamos, da qualidade que tínhamos, do que deixamos de fazer naquele primeiro tempo. Entrou o Joel Santana com a palavra de motivação, mostrando a cada um de nós a qualidade que nós tínhamos individual e que se ela fosse transformada em coletivo, a gente poderia ter êxodo, talvez minimizando mais a situação. Depois, entrou o Eurico Miranda e esse sim entrou no vestiário e hora nenhuma ele veio a cobrar, entendeu? Porque nós tínhamos uma equipe experiente. Ele poderia chegar cobrando e xingando e falando o que quisesse, porque ele estaria todo, estaria no seu direito. Mas ele entrou mostrando uma motivação de acreditar no nosso grupo e que nós deveríamos fazer o mesmo. Acreditar no que nós poderíamos fazer que não tínhamos feito no primeiro tempo. E o pico, o ponto essencial foi quando saímos do vestiário, reunimos ali naquele, antes de subir a escada, naquele salgão que tem ali, nos abraçamos, cada um teve um momento de fala, de entusiasmo, mas o mais importante foi que todos foram unânimes em deixar o ego ali embaixo e subir com a humildade de entrar em campo e tentar amenizar a situação. Porque não pensávamos em uma virada, pensávamos em amenizar aquela situação. E quando esse ego ficou lá embaixo, nós subimos para o campo com essa mentalidade de mudar primeiro aqui, entendeu? De que, meu amigo, nós somos e vamos a fazer acontecer, mas não por palavra, mas sim por ações. E com a mudança que teve do viola, entendeu? A entrada do viola, tudo isso fez com que as coisas pudessem acontecer, a gana em fazer as coisas acontecerem e mesmo com o jogador expulso que foi o Júnior Baiano, continuamos na mesma pegada e aí, dentro daquele segundo tempo, nós vimos que poderíamos fazer algo mais. E à medida que a gente ia fazendo isso acontecer, isso ia aumentando no nosso querer. E, como disse, não imaginava uma virada e ela aconteceu. Aconteceu progressivamente diante daquilo da forma como nós entramos no segundo tempo. Então, não foi uma fala, não foi, foi um tudo. Desde o momento em que o Joel falou, o Eurico falou, nós ali, a mudança do viola, tudo isso culminou nessa virada histórica. e aí, a mudança do